E passadas umas 4 horas e 12 minutos acabámos por subir isto tudo, daqui não se consegue ver o rio, Colorado River, isto está nesta falha, mas consegue-se ver a parte do trilho? Sim, há ali uma parte do trilho que se vê, portanto demorámos 4 horinhas a vir fazer isto tudo, já parámos, já nos refrescámos, já almoçámos e estamos vivos! Pronto, estamos bem, temos que melhorar agora. E agora vamos para Las Vegas, descansar, tomar um real banho e dormir e depois são mais National Parks. Sobrevivimos! Sobrevivemos! Estamos vivos! Fantástico, grava-se no Grand Canyon! Check! Check! Over and out!